Oi família, ainda bem com vocês, aqui quem fala com o Rony pessoal já vai deixando aquele like pessoal, comentário, inscrição, tudo é bem-vindo gente Hoje nós viemos comprar, só compra né gente, garrafinha térmica para a Rafa L, porque a Rafa L está começando o novo ano letivo agora em abril, certo? Então essa garrafinha que ela está, já vai fazer dois anos, a gente está comprando uma garrafa térmica nova Por que garrafa térmica Rony? Porque eles levam água de casa, água ou chá, não pode levar suco para a escola japonesa Então viemos comprar uma garrafinha térmica nova para a Rafa L, um estojo, porque o estojo ela estava precisando também E escolhemos uma, depois de muito gente, muito pensar, muito escolher a Rafa L e sempre ficam Ai é essa papai, é essa, não é essa, a gente decidiu qual vai levar, então pessoal, segue nesse vlog que daqui eu acho que nós vai... Rafa L estava na dúvida entre essa da Mini, linda, linda, 600ml, tá? Da Mini, tá? Então aqui está um exemplo Ela tem vários, é, vários modos de você beber, tem bico, sem bico Então, essa aqui estava R$ 3,980, certo? Da Mini, e do Mickey também E tem várias, gente, várias, tá? Coisa que os japoneses gostam é garrafa térmica, tem várias Mas ela acabou escolhendo Não essa, essa aqui, gente Essa aqui, a gente falou, a Rafa, você está crescendo e tal, né? Está virando mais mocinha O rosa é bonito, né? É bonita essa garrafa térmica Tá? Até porque pelo preço é um pouquinho mais em conta que é a da Mini Tá? E tem os mesmos bicos A mesma função E é da Thermos, uma marca ótima Aqui no Japão Mas ela acabou escolhendo essa Certo? Mais mocinha E ela é um pouquinho maior É 800ml Ao contrário dessa aqui de 600ml e da Mini de 600ml E ela também está na promoção, gente Tipo, R$ 2,780 Com 62% off de desconto, tá? R$ 2,780 Essa R$ 3,480 E da Mini R$ 3,980 Então, ela acabou escolhendo essa aqui Né, dona Rafaela? Estúdio que você pegou Qual que você escolheu? Você escolheu esse aqui? Olha aqui Olha lá Mas eu pensei bem Ela podia ter escolhido esse, né? Que ele combinava com a garrafa É, escolhi esse, Rafa Ah, meu Deus Vem cá, Niki Deixa eu ver Deixa eu ver Vamo pra mão Aliás, você tá com o negócio de um pamã aqui também, né? O Niki é fã de um pamã Olha lá, ó Olha um pamã dele lá, ó Mostra, Niki, um pamã pra nós Ai, meu Deus do céu Ele é fã da pamã De bentô Tá, bentô japonês Eu escolhi o meu aqui Top R$ 398 Tá? Cada um vai escolher o seu hoje Olha esse também Está suculentíssimo Tem esse aqui também Tá de carne Tá com uma casa divina Esse aqui De stokatsu Aqui, ó E esse aqui De karagi De frangão Nossa, esse sim Tá bom, hein? Eu acho que eu vou trocar, hein, gente? Deixa eu ver aqui Ah, eu acho que eu vou trocar, hein? Trocar esse hambúrguer aqui Pra esse aqui Vou trocar Vou pegar esse aqui Ao invés desse aqui O que você pegou? Macaronada Macaronada Tem uns O sujiz aqui também O que a Lenara escolheu? A Lenara não escolheu ainda Ô, mãe, escolheu esse aqui Você quer pegar esse aqui pra você? Arroz de frango? Eu pego o outro É esse Hã? Pega esse, então É que ele come comigo Então tá bom Cada um pegou o seu Tem que passar de comida Ele come comigo Tá bom Fechou, então O que é dos cafés? Sim O que tem cafés práticos Mas eles também cobram o preço, né, gente? A Lenara acabou escolhendo esse blend stick Isso aqui é só se misturar, amor? É, só colocar no leite É, vem assim Oi Eu amo essa franja Fé, você ama tudo, né? Vou dar uma girar Aproveitar que esse corredor tá um pouco Pra gente A gente pegou A Lenara pegou esse bentô Eu peguei esse E a Rafa aí pegou esse, certo? A Rafa aí pegou esse estojinho Tá? E pegou a garrafa térmica É porque ela vai começar o ano novo, né? Isso Peruana agora Aí eu peguei quatro É... Chocolate Que estava na promoção Da Leste Cadê ainda, gente? Quatro E mais que a Lenara pegou Negócio que tira É, cheiro de comida Cheiro de comida da geladeira A Lenara pegou Absorvente Um cheirinho Um cheirinho pro nosso quarto Um cheirinho pro quarto Esse é bom, hein, gente? Recomendo E um livro pro Nick É, pra desenhar Pra tentar, né? É Comprei essa até agora Guaraná Esse Guaraná E tem esse aqui Vou dar Antártica E esse aqui O sabor do Brasil Encontrei aqui no Dom Gente, ó 68 esse aqui E 88 esse aqui E o Nick Tá dando um tchau pra mim aqui Então, vamos Esquentar O microondas aqui fora Colou tudo assim junto, mano Não precisa nem abrir, né? É Então, vamos esquentar De graça aqui Aqui também pega água, viu, gente? Aqui Aqui pega água Pega gelo Tá? E aqui Você pega água De graça O bentosão Acabou de esquentar Sentamos aqui na mesa Vamos comer aqui, gente Tem uma parte de alimentação aqui Piqueninha E vamos comer Comer os bentos aqui Bem Bentos aqui Bentos aqui E bentos ali Da Lenara Bora comer Se a gente acha a mesa da Lenara A saga continua Usada sim Tem que vir toda hora Então vamos ver se a gente acha a mesa da Lenara Aqui Saímos do Dom aqui agora Acabamos de almoçar A barriga cheia É bom pra fazer digestão Bora lá E aí, gente? Não espera Uma só nem nada Já tá indo na frente Vê E essa mesinha de madeira, amor? Ela tá Tá judiada E essa aí? Ah, mas não vi as cadeiras? Nossa, dizia só de 600 Dá pra tirar Qual de que é Ah, por isso que é bonita Eles não vendem só a mesa? Eu gostei dessa Porque é da mesma cor do pé Das cadeiras Isso aqui não dá em casa? Isso aqui É, dá Se você sentar Só você vai comer Gente Olha uma redondinha Pequenininha Isso aqui não é mesa não De chão Hum Muito maradinha Tá difícil encontrar a mesa aqui, gente Mara que já tá reservado, gente A gente achou mais bonito Um armarinho que tá aqui atrás Aqui de 25 a 300, ó 25 a 300 Mas bonitinho 16,500, mas é pequeno É igual o nosso Isso aqui 27,500 41,800 Por isso Se fosse branco, eu levaria, amor A garrafa nova Bonita a garrafa dela, né? É Aqui, ó A capa é dura, ó Ó Aqui, aqui tá um Chique essa garrafa, hein? Boa essa garrafa, hein, gente? Garrafa nova da Rafa Gente, acabamos de sair Acabamos de sair da loja de usados Tá aqui a loja de usados aqui do lado E não encontramos mesa Tá difícil encontrar mesa, não? Não, tinha uma aqui Até que eu gostei Mas aquela não vende separado? É Só as cadeiras Só a mesa não vende Vende o seto Com a mesa e com as cadeiras Continua procurando Porque os usados Você tem que vir constantemente Porque sempre Você entra aqui na porta dos usados Aqui na entrada Tem sempre gente Trazendo coisa pra vender Sempre gente Trazendo coisa pra vender Então assim Sai e entra Bastante coisa E tem que continuar procurando Tudo pelos usados Estamos aí Tem esses usados aqui perto de casa também Vamos dar uma passada Vamos ver se a gente encontra A mesa da Lenaga Bora lá, amor Vamos ver se a gente se encontra aqui Sua mesa Tem esses usados aqui Uma loucura, gente Olha aqui esse armário Olha aqui esse armário, amor 27,900 Que isso, hein? Olha o outro aqui, Lenara Olha o outro aqui, 24,900, hein? Olha, amor Bonitinho Olha o outro aqui, Lenara Mas é verdade Ele faz, ele faz Ele faz, ele faz Ele faz Entra, Rony 24,900, bom Olha, Lenara já pirando Olha não, Rony Olha aqui, gente Olha que estreitinho Olha uma geladeira Meu Deus do céu Olha que loucura isso aqui, gente Geladeira pra cima Geladeira pra baixo Geladeira pra todo quanto é lado aqui, gente Mas a gente não quer ver geladeira A gente quer ver mesa Mesa Então não tem mesa aqui Mas tem um jogo aqui, gente É, Final Fantasy Final Fantasy Agora jogos do Playstation 3 Nintendo DS Vamos ver se tem mesa aqui A Lenara gostou De um armário aqui, gente Ai, meu Deus do céu Será que ela vai comprar? Olha o Lenara aqui Meu Deus, coisa aqui Mesa não tem, né? Não tem nenhuma mesinha Um piano O que é um piano? Não? É, não Mesa não tem, não Bota de perna Até o Lenara A gente não tá falando em casa Porque a gente tá em procura da mesa Aí, a gente foi na Nitori Tá, ontem E tamo na Nitori Hoje Essa aqui é a Nitori Da minha cidade, gente A Lenara quer que quer um relógio Que eu mostrei no vídeo passado E não tinha naquela Nitori A gente não vai comprar o relógio hoje A gente viu, gente Lá Na outra Nitori Que é aquele ali, ó E aqui tem A gente vai pegar um A Lenara nem tá aqui Tô pegando antes que ela Só que eu gostei desse Desse relógio aqui Muito lindo E eu tô na dúvida Porque é muito caro, gente Gente, o resumo de hoje é o seguinte Nós não encontramos A mesa da Lenara Decepcional Tá, não Não vai encontrar E lá no Nitori também A gente foi pra dar uma olhada em preço Porque o Nitori realmente é caro, gente Mas lá não tinha nenhuma promoção Nem de mesa Nem de armário de cozinha Certo? Passamos lá no Donuts E vamos comer o nosso Donuts agora Aliás, estão todos comendo aqui, gente Só falta eu Aqui o meu Tá muito bom Tá muito bom Gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo E não se esqueçam de deixar um like, gente Pra ajudar nós Se inscreva no canal E venha fazer parte da nossa família Até o próximo vídeo Bye, 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 bye Tchau